Como começou o conflito entre Israel e a Palestina, ou Israel e os países árabes? Então vamos ver porque há tantos conflitos nessa região do Oriente Médio? Vamos lá então! Olá queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros E hoje nós vamos ver como começou o conflito ali no Oriente Médio, naquela região onde está Israel hoje em dia E isso vem de longa data No ano aproximadamente de 1800 antes de Cristo, Deus escolhe um homem chamado Abrão Para sair de um grande centro político da época, a Mesopotâmia Para fazer dele um povo que seguiria o Deus Altíssimo E quando Abrão sai de U, dos Caldeus Ele é direcionado para uma terra prometida E os olhos dele já contemplam esse lugar E a região prometida para Abraão e os seus descendentes Foi ali em Canaã Palco de grandes conflitos em todo o Antigo Testamento Mas havia um probleminha com Abraão e sua esposa, a Saraí Estavam em idade avançada E humanamente falando, já havia passado do período reprodutivo Mas mesmo assim, Deus prometeu para eles um filho Tudo ia muito bem Exceto no momento que entrou a dúvida no coração de Sara Em ver as suas condições físicas e do seu marido E ela resolveu agir e dar uma ajudinha para Deus Deus não precisa de certa ajuda Porque Deus só diz que vai fazer aquilo que ele é capaz de fazer Se ele disse que ia dar um filho, não importava as circunstâncias Porém, Sara tomou dos costumes daquela época Pegou a sua serva H, a egípcia E deu ao seu esposo Porque, de acordo com esse costume O filho que ali nascesse Pertenceria a Sara e Abraão As coisas não saíram como Sara programou E as desavenças começaram dentro do seu lar H, a escrava, mãe do único filho de Abraão Se sentiu poderosa Mas, como eu havia dito Deus só promete o que ele vai fazer O milagre aconteceu na vida de Sara e Abraão A mulher, em idade avançada, tornou-se mãe E o nome do seu filho foi Isaac Que quer dizer riso Porque quando o anjo disse que ela ia engravidar Ela riu Porém, a serva H já estava com seu filho Ismael E o que gerou grandes problemas para Sara Que ordenou então que Abraão despedisse H com seu filho Ismael E H seguiu com seu filho E Deus lhe fez uma promessa Que Ismael teria uma grande nação também Contudo, a primogenitura e aliança de Deus foi com Isaac Já aí, queridos irmãos Já estamos vendo duas nações que saíram de Abraão E nosso assunto ainda não acabou Pois Abraão teve uma terceira esposa após a morte de Sara A quietura com quem ele teve mais seis filhos Ocorre que antes da morte de Abraão Esses filhos receberam muitos presentes Mas foi afirmado também Que a primogenitura ficaria com Isaac E quando nós chegamos aqui Sabe o que nós vemos? Nós vemos nesse episódio Três linhagens diferentes para Abraão Três povos para Abraão E é claro que isso lá na frente Vai dar uma grande confusão E ao longo da história Isso só aumentou Nós falamos que Ismael Filho de Hagar com Abraão Isaac, filho de Sara com Abraão O filho da promessa Nós também temos Os seis filhos de quietura Que vão fazer parte desse povo E mais à frente nós vamos ter Isaú e Jacó Quando Deus diz Amei Jacó Odiei Isaú E é claro Ezaú se tornou Mais um povo Que vai fazer parte dos árabes E Jacó continua Na mesma linhagem de Abraão Isaac e Jacó Que se tornou Israel Enfirmãos Vários descendentes do pai Abraão Que lutam entre si Pelo território prometido Então como ficou o panorama ali Do oriente médio Essa área foi invadida Diversas vezes na antiguidade Pelos assírios Babilônicos Persas Macedônicos E romanos E hoje todos reivindicam A mesma região Pois são descendentes de Abraão E é claro E é claro que tem que ter conflito Israel Quando foi dividido O norte de Israel Foi levado para a Síria Nós temos que lembrar disso E os judeus Eles foram cativos Pelos persas Medos E romanos E assim eles ficaram Fora das suas terras Por muito tempo E no final Eles voltavam E reconstruíam Tudo E como aparece A Palestina Nisso tudo Aí nós temos que voltar um pouco O título de Palestina Ele surgiu no século 2 Os romanos Utilizaram o termo Síria-Palestina Sempre que se referiam Aquela parte sul Da província romana A parte sul Da província romana Da Síria Então a gente sabe Que desde lá Essa região Passou a ser A Palestina Israel Ele vai perder A sua região No ano 70 Depois de Cristo Nós temos que lembrar Dessa parte Que isso é muito importante E a capital judaica Foi destruída E o povo judeu Foi proibido De retornar A sua pátria Nós sabemos Que Israel Foi levado Para o cativeiro Para a Babilônia Mas retornou Porém no evento Do ano 70 Depois de Cristo Nós conhecemos hoje Como diáspora Assim a comunidade judaica Se espalhou Por todo o mundo Retornando Apenas depois Do horror Do chamado Holocausto Em que as nações Se sensibilizaram E criaram O novo estado De Israel O que aconteceu Ali Enquanto Israel Estava fora E aí A gente precisa entender O que aconteceu Quando Israel Foi levado As nações O panorama Do oriente médio No início Do século Era várias Tribos Espalhadas Mas algo Vai mudar Para esses povos Um movimento Conhecido Como islamismo Anunciado Por Maomé Deu um novo rumo A vida Dessas tribos A religião Conhecida Como islamismo Unificou As tribos Outrora Espalhadas Assim O que hoje Nós entendemos Como muçulmanos Também São descendentes De Abraão Que compõem Essas tribos Ali Do oriente médio Então Hoje Que nós vemos Ao redor De Israel São muitos Árabes Só que Em 1948 Israel Tem Então O novo Estado De Israel E aí Como é que faz Para introduzir Israel Nessa nova Localidade Se olha Então Para uma Localidade Que já está Habitada Há um longo Tempo Essa região Foi escolhida Por causa Da história Bíblica Que descreve A terra De Israel Como a terra Prometida Como nós falamos Prometida Por Deus Abraão Localizada Localizada Na área Entre a África E o Oriente Médio Onde Hoje Está A Palestina Então Decidiram Dividir Entre a Palestina E Israel E hoje Por que E uma Ajuda E uma Fez toda A diferença Nesse caminho A percorrer Então Hoje Abraão Tem Vários Filhos Abraão Como foi dito Pela palavra De Deus De Deus Que Que os seus Filhos Seriam Mais Do que As Estrelas Dos Céus E Mais Do que A areia Do mar E aí Nós estamos Vendo lá Aquelas areias Ou aquelas Estrelas Em conflito E esse Conflito Ele vai Durar Até A volta Do messias Somente Quem coloca Fim Nesse Conflito É o messias E aí Eu espero Que você Tenha entendido Quando começou Esse conflito Que começa Lá em Abraão E só vai Terminar Nos pés Do messia Então Esse conflito Que está ali Ele pode Acalmar Ele volta Ele acalma Ele volta Ele acalma Até que ele Vai chegar Ao auge Quando surgir O anti messias Será combatido Pela raiz De Davi O leão De Judá O príncipe Da paz Só ele Poderá Mudar Esse cenário E eu espero Que você tenha Entendido Como começou O conflito Entre Israel E Palestina Porque Esse estudo Vai nos ajudar A entender Para frente As profecias Bíblicas Fica com essa palavra Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo E aí